Bom dia, Melissa! Bom dia pra vocês de casa! Dores abdominais, distensão, cansaço, fadiga. Será que isso pode ser vermes? Claro que sim! É possível porque existem hoje conhecidos 287 vermes. E muitas pessoas pensam que verme ou parasitose intestinal é coisa de criança. Ledo engano, nós adultos estamos em contato com sujidades o dia todo. Com o ambiente que às vezes nós entramos em contatos como roleta de ônibus, carrinhos de supermercado e essas sujidades penetram através da nossa pele, das nossas unhas, pelo vento e isso pode trazer sim parasitas intestinais. E esses parasitas intestinais podem entrar em contato com a nossa virilosidade, levando então a abertura do pertuito e penetração na corrente sanguínea, levando a consequências como bronquite, como asma, cansaço, fadiga, perda de energia. Por quê? Porque o parasita intestinal, ele consome os nutrientes que nós ingerimos. E nós sabemos que cada célula do nosso corpo necessita em média de 50 nutrientes. Olha, se você comunga esses nutrientes com os parasitas intestinais, você começa a entrar em escassez. E essa escassez pode levar sim a quadros de cansaço, de fadiga, de perda de memória, enfim, distensão abdominal, diarreia, dores e isso tudo você pode tratar buscando orientação com o seu médico, com o seu clínico. Gostou desse vídeo? Compartilha com todas aquelas pessoas que você mais ama. Fique com Deus, permaneça com saúde e até sempre! Fique com Deus, permaneça com saúde e até sempre!